Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Aldelis Júnior e mais um vídeo. Pessoal, peguei essa televisão aqui de uma cliente que costuma sempre fazer serviço conosco aqui em Milópolis, o nome dela é a senhora Fátima. Ela deixou a televisão pra gente com o seguinte defeito, a televisão não está ligando. Percebi que o stand-by estava aceso, quando ligava a televisão o stand-by apagava, significando que a televisão está ligada. Então ela tem som, mas não tem imagem. Então o típico defeito de barramento de LED. Então nós fizemos o pedido, o barramento já chegou, novinho, tem sempre que as questões de mostrar, novinho. E eu vou passar pra vocês o modelo aqui da televisão. Essa televisão é uma televisão bem comum, é uma Smart, tá? Ela é uma Smart da Samsung. Eu gosto até muito desse modelo, tá? É o N40F5500. Essa televisão aqui, pessoal, tem um detalhe importante. Essa televisão aqui, ela pega fogo, tá? Eu já tenho até alguns vídeos no canal. Esse tipo de modelo é um modelo que a gente não aconselha em fotos nenhuma é emendar LED, é fazer adaptação nesse modelo aqui, de forma nenhuma. Nesse modelo, você vai fazer igual eu tô orientando aqui, ó. LEDs novos. Eu até já mostrei as vezes, o cliente chega, a gente vai passar um orçamento, aí o cliente acha caro. Aí vai lá no barateiro. Aí o que o barateiro faz? Emenda seu LED. E aí depois, o que que acontece? A televisão pega fogo, tá? Pega fogo. Eu tenho um vídeo no canal que se chama o barato sai caro. Se você quiser lá verificar, ver como é que essa televisão pega fogo, tá lá no meu canal, tá? Pode pesquisar o que você vai encontrar. Então, dica que a gente já trabalha aqui no dia a dia. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. A gente depois vai mostrar o defeito, como é que está lá. Eu vou abrir a televisão certinho. Pra vocês poderem acompanhar. Então, a gente bota tudo novo pra não ter problema, porque a gente desmonta a televisão toda. Então, imaginam. A gente vai, abre a TV e depois tá tendo que refazer o trabalho. Então, não compensa, tá? Não compensa. Troca, bota tudo novo. E aí vocês vão ver que, de repente, alguns LEDs vão acender, outros não. Mas eu vou falar, poxa, eu não posso trocar então só os que não estão ligando? Não compensa, porque quando você compra o kit, aliás, já vem o kit completo. E outro detalhe. Aí, se essa barra que tá ligando, provavelmente ela vai estar alterada. E ela alterada, lá na frente vai dar defeito em nome. Então, vamos fazer um serviço uma vez só. Bota tudo novo e resolve o problema. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Tudo novinho, ó. Agora, o próximo vídeo eu vou abrir ela direitinho. Vou mostrar os LEDs que estão queimados. E a gente vai fazer a substituição pelos novos. Beleza? E depois eu vou fazer um terceiro vídeo, já mostrando a televisão funcionando. Tudo perfeito. Então, forte abraço. Continua com a gente. Você que é do Rio de Janeiro, se quiser que a gente tenha certeza, vou deixar na descrição o nosso contato. Então, forte abraço. Continua com a gente. E até o próximo vídeo.